Eu vou te apresentar aqui nesse vídeo 5 cores tendências para o próximo ano para você poder pintar a fachada da sua casa e deixar ela top de linha. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Edipo Arquiteto e quero te trazer aqui nesse vídeo 5 dicas de cores que são tendências para o próximo ano para você escolher uma delas e pintar a sua casa. Dessas 5 cores que eu vou te mostrar aqui são cores predominantes, ok? E eu vou te falar também cores secundárias que você pode de repente combinar com essa cor principal para fazer, por exemplo, a pintura de detalhes, janelas, molduras, enfim, que combine com essa cor predominante, tá? E que deixe a fachada da sua casa show demais. A primeira cor que eu quero falar para vocês é o Cinza Elefante. O Cinza Elefante é um tom intermediário na paleta de tons de cinza. É uma cor neutra que combina muito bem com o branco. Olha só galera, eu estou inclusive até com a paleta de cores aqui, ó, para mostrar para vocês o Cinza Elefante, ó. Esse cinza que eu estou com o dedo aqui em cima, tá? Nota que dentro da paleta de cores ele é um cinza intermediário. Ele nem é um cinza muito escuro e nem é um cinza também muito claro. Ele fica ali no meio. Então para você que gosta, né, de tonalidades em tons de cinza, o Cinza Elefante é um tom de cinza intermediário que você pode ter a fachada da sua casa pintada com ela, predominante, né? A cor predominante do cinza ser o Cinza Elefante para pintar, por exemplo, todas as paredes da sua fachada. E você pode combinar o Cinza Elefante, olha só, com detalhes brancos que fica muito legal, fica muito lindo. Galera, quando eu falo detalhes, eu estou falando de janelas, eu estou falando de molduras que você pode pintar na cor branca, portão, portas, enfim. São esses detalhes, né, testeiras, por exemplo, que você pode combinar com o Cinza Elefante para deixar a sua fachada aí muito bonita. A segunda cor é a terracota suave. A cor terracota, galera, é muito especial, pois ela tem uma combinação perfeita para quem quer usar uma fachada vibrante e ao mesmo tempo em sintonia com a natureza. Ó, tá vendo essas paletas de cores aqui que a gente pode determinar como terracota? Essa que eu estou com o dedo aqui em cima, ó, é o terracota suave, tá? Então você pode perceber que ela tem uma paleta de cores um pouquinho mais, bem clarinha, já puxando já para o salmão e também uma cor mais escura, puxando quase para o marrom. Então ela fica no meio, essa terracota aqui, ela fica no meio dessa paleta de cores. Todos sabemos, né, que os tons terracota, ela remete muito à natureza, é uma cor, uma tonalidade terroso, tá? Que você pode ter a cor da tua fachada predominante com ela e ao mesmo tempo, para quem gosta de plantas, de jardim vertical, para quem gosta muito de vegetação, pode ser combinado a cor terracota, né, tons terrosos com tons verdes claros que é o da natureza. Essa plantas, jardins, enfim, inclusive o branco, alguns detalhes brancos para você colocar, para combinar com a terracota vale muito a pena, tá certo? Mas eu acho que o charme, o especial para você combinar a fachada da tua casa pintando com a terracota suave, é mesclar ela com os tons de verde da vegetação, da natureza, das plantas. Eu acho que fica sensacional. A terceira cor, para você que quer pintar sua fachada, é a Porto Azul. Ela é um tom de azul acinzentado muito legal para ser a cor predominante da sua fachada e que também pode ser combinada perfeitamente com o branco. Olha só, galera, mais uma vez aqui na paleta de cores, ó, é essa cor aqui, ó, essa Porto Azul, tá certo? Nota que em toda a paleta ela tem tons mais claros e tons que chegam a ser bem mais vibrante, uma cor mais forte, uma azulzão bem marcante. Mas ela é puxada mais para o azul acinzentado, tá? Então, essa cor aqui, ó, é a Porto Azul. Para você que gosta de tons de pintura, né, fria, cores calmas, tranquilas, essa Porto Azul, eu acho essencial, eu acho demais. Ela é um tom azul meio que acinzentado, pode ser combinado, inclusive, com a primeira dica que eu falei para vocês do cinza elefante para detalhes, ok? O Porto Azul, cor predominante. O cinza elefante, alguns detalhes. E também o branco. Para fazer essa mesclagem, essa combinação de cores da tua fachada, você utilizar três cores, sendo que a Porto Azul é a predominante. E as outras duas, a branca e a cinza elefante, cores para detalhes, fica demais. Você que curte um azul, curte um cinza, acho que essa cor aqui vai combinar perfeitamente aí para a tua fachada. Galera, e eu espero que vocês estejam gostando aqui dessas dicas de combinações de cores para pintar a fachada da sua casa. Era um vídeo que eu vinha recebendo muitos pedidos, a galera vinha comentando muito quando a gente fazia algum vídeo aqui referente a cores, tá? Então, eu paro agora aqui só para te pedir uma coisa, para você se inscrever aqui no nosso canal. Não te custa absolutamente nada. Apenas clicar no botão de se inscrever aí. Deixa o seu curtir para mim aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que você está gostando aqui dessas dicas que eu estou falando para vocês, tá bom? E comente também, o seu comentário é muito importante aqui para nós da Arc 7, importante para mim. Comenta aqui embaixo, Ed, eu gostaria de ver isso. Olha, Ed, o que você acha dessa cor, o que você acha dessa combinação? Comenta aí para a gente ter essa, sabe, essa conversa, esse conteúdo bacana sendo trocado aqui entre eu, Ed, para o arquiteto e você que é nosso seguidor da Arc 7. Então, se inscreva, curta e deixa o seu comentário para mim aqui nesse vídeo. A quarta cor que eu curto demais, que inclusive vocês sabem que eu sou fã, é a verde folha. Para quem também ama essa cor, esse tom verde folha é muito legal para a fachada da sua casa. Ela é um tom marcante e ao mesmo tempo bem tranquilo. Olha só, galera, mais uma vez aqui na paleta de cores de verdes, ok? A gente tem umas tonalidades mais clarinhas, né? Bem tranquila, bem suave, mas o verde folha fica aqui, bem próximo das cores mais escuras, tá certo? Ele também é puxado mais para o cinza, mas é uma cor totalmente conectada com a paleta de verdes. Aqui a gente consegue perceber perfeitamente, tá? E eu acho que vale muito a pena você investir nessa paleta de cores de verdes para ser predominante aí na tua fachada. Bom, como eu moro em apartamento, eu não tenho como pintar a fachada do meu prédio, por exemplo. Mas tenha certeza que se eu morasse em casa, com certeza a cor da fachada da minha residência seria um verde. Aí eu só iria estudar ali qual verde seria a cor predominante dessa fachada. Como eu estou mostrando para vocês aqui, esse verde folha é demais, ele é muito top, eu gosto demais dessa cor, tá? E você pode combinar esse verde com um tom bem clarinho da própria paleta de cores verdes, tá certo? Você pode escolher essa cor como verde predominante e aí você pega uma cor verde bem clarinha para os detalhes aí dessa sua fachada. Acho que fica muito legal. E a quinta cor é o vermelho óxido. Essa cor, ela é bem forte, tá galera? É um escuro puxando para um marrom bem forte. O meu conselho é você utilizar essa cor em uma parede de destaque na sua fachada, tá? Dá uma olhada aqui galera, eu estou aqui mostrando para vocês a paleta de cores dos tons avermelhados. E ela fica também bem próximo, tá? Na paleta de cores aqui, na parte mais escura, tá? Para lá a gente tem as tonalidades mais claras, ela fica aqui ó, nesse meio bem escuro já, essas cores mais vibrantes, mais marcantes aqui. Então, esse aqui é o vermelho óxido. E como eu falei para vocês, o interessante dessa cor é você utilizar para pintar pelo menos uma parede aí da sua fachada. Não a parede, a fachada inteira da sua casa, todas as paredes, todos os lados da sua casa pintada com essa cor. Porque ela é uma cor muito forte, muito marcante, e aí de repente você pode não gostar do resultado final, você pintando todas as paredes. O interessante é você utilizar, por exemplo, olha só, uma cor bem clarinha, um branco, por exemplo, tá? Para ser a cor predominante da sua fachada e pegar uma parede aí principal, tá? Uma faixa e pintar com esse vermelho óxido, tá? Ele dá um destaque extraordinário na tua fachada e vale muito a pena para você que curte tons avermelhados. Bom, galera, são aqui cinco dicas para vocês de cinco cores que eu tenho certeza que são tendências para o próximo ano, tá certo? Vale a pena ressaltar para você aqui que tudo depende do seu projeto. Não vai sair pintando aí a fachada da sua casa sem sintonia nenhum. O interessante é você contratar, obviamente, um designer, um arquiteto para fazer esse seu projeto de pintura. Mas caso você não tenha essa grana para contratar alguém, não tem problema. Essas cores que eu mostrei para vocês aqui são cores muito utilizadas em projetos modernos, contemporâneos. Tenho certeza que vai bombar no ano de 2023, tá certo? Que você pode utilizar tranquilamente para deixar a tua casa moderna. Mas vale muito a pena você fazer, de repente, um estudo de caso dessa sua fachada para saber se essa cor vai, de fato, ser a cor que você vai curtir e vai gostar. E uma outra dica também para você é, de repente, fazer um teste antes de você comprar a quantidade de tinta exata para pintar essa fachada da sua casa. Tem várias marcas de tintas aí no mercado que você pode comprar pelo menos o testezinho pequenininho, pinta lá um pedaço da tua parede, na tua fachada, vê se realmente é a cor que você esperava para a tua fachada. E aí sim você compra a quantidade de cores, de tinta, de cores para você fazer a pintura da tua casa. Lembrando você que pela câmera aqui é uma cor, pelas imagens que eu estou mostrando para vocês aqui. De repente, na cor real, pintada na tua fachada, pode variar um pouco. Por isso que eu estou te falando, compra um testezinho, faz lá a cor em uma parede da tua fachada. Gostou? Compra a quantidade. Não curtiu? Pula para outra escolha aí, tá bom? E para você que deve estar se perguntando, Edip, qual a marca de tinta que eu posso escolher para comprar essa minha cor que eu curti? A cor número 3 que você falou no teu vídeo aí. Bom, galera, eu não vou indicar para vocês aqui a marca de tintas. Eu simplesmente indico a cor que eu acho legal e que vale a pena você investir. Aí a marca vai muito do que você está acostumado a comprar. Você que é cliente, ah, eu gosto da marca X, da marca Y. Você que é profissional e quer indicar para o teu cliente, eu costumo trabalhar com essa marca. Então vai muito da tua marca, tá? De repente, se tem alguma cor aqui que eu falei que não tem na paleta de cores da marca que você está acostumado a trabalhar, você vai até a loja de tintas e fala, ó, eu tenho essa cor, tá? É de uma outra fabricante, mas eu gostaria que você fizesse nessa minha marca de tintas aqui que eu gosto de trabalhar. E aí a loja de tintas com certeza vai conseguir fazer essa cor bem próxima. Se não, 100%, mas 98% ali dessa cor que você escolheu aí. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham curtido e gostado aqui essas 5 cores de tintas, tá? Que eu tenho certeza que vai bombar no próximo ano. E para você que gostou e curtiu essas dicas aqui, mais uma vez eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Não te custa nada. Curta esse vídeo, deixa o seu comentário aqui para mim o que você achou dessas 5 cores, tá bom? E fale para mim o que você quer ver aqui no canal, qual o próximo conteúdo que você gostaria de ver eu trazendo dicas para vocês aqui de decorações nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um abraço a todos, te espero no nosso próximo vídeo.